O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mofatão. O super do coração. Há 50 anos fazendo a diferença. Neva Westside Cancele. Olá meu amigo, olá minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa Pitadas do Tempero. E hoje com um prato muito especial. Nós vamos fazer uma empanada ao molho madeira. E para chegar nesse prato, que há aparência, porque ele está frio. Porque senão eu não consigo montar a minha empanada se ele estiver quente em função da massa. Que é uma massa bem especial. Então agora eu vou te convidar para dois momentos. Um, como nós fizemos o recheio. E o outro, como nós fizemos essa massa. Extremamente gostosa. Não é a primeira vez que nós fazemos. Você vai estranhar a forma que nós fizemos. Mas você pode repetir em casa que não tem segredo, entendeu? Você pode dobrar, mas dobra certinho. Se for fazer três receitas, três receitas triplicando todos os ingredientes. Não mude nada, legal? Então vamos aí que eu vou te esperar aqui. Porque daí nós vamos montar nossas delícias. Trezentas gramas de uma alcatra linda, linda, linda. Aí para isso eu tenho dois dentes de alho, uma cebola que eu vou cortar em rodelas. Tenho orégano natural, se você tiver. Salsinha, pimenta e sal. Para o molho madeira, eu tenho um pacotinho de champignon cortado. Duas colheres de sopa de manteiga gelada. Tenho conhaque ou vinho. Eu estou usando aqui um vinho bem forte, bem concentrado. 40 gramas de farinha de trigo e uma colher de mostarda. Eu vou cortar pequeno. Agora nós vamos fritar esse alcatra. Vou entrar com o alho agora para dar uma temperada. O fogo está baixinho que eu quero, além de fritar, eu quero cozinhar, tá? As cebolas vamos cortar em rodelas, tá? Já vai desmanchando no dedo esses anéis aqui. O orégano foi lavado e deixei secar no tempo, tá? E agora nós vamos colocar a salsinha. Já colocamos o orégano. Aqui eu reservo, certo? E daí entro com essa frigideira, isso que eu vou reservar. Deixo reservadinho. Eu vou derreter as duas colheres de sopa de manteiga com a farinha de trigo. Para os cozinheiros cheios de história, chama-se rou. É isso aqui. Vou desprezar aqui, vou usar o fuê. Eu tenho o vinho. E tenho o caldo de carne para ir hidratando, tá? Tenho o sal, que eu entro com um pouquinho. Vai bem de leve no sal, tá? O champignon. Aquela colher de mostarda. Como é que não vai ficar bom, né, amigão? Desligo as duas, dá uma verificada. Mano, tenta mostrar para a pessoa sentir pela visão e pelo visual como é que ficou. Aí eu despejo essa maravilha aqui. Para a massa da empanada, eu pego uma xícara de ricota, que eu vou ralar, 100 gramas de manteiga, uma xícara de farinha e sal. Facinho. A manteiga está firminha. Com o calor da minha mão, vai derreter e eu vou fazendo o ponto com a farinha e com o sal. Moleza, moleza. Aí eu enrolo no papel filme e deixo 30 minutos descansando em geladeira, beleza? Então vamos lá. Bancada limpa. Eu vou pegar um espaço aqui. O sujeito é espaçoso, sabe? A massinha ficou descansando. Vai ficar muito gostoso, rapaz. Pode deixar tanto ela grossa, nós já fizemos uma dessa, tanto ela grossa quanto fina, tá? e fazer dois empanadão. Isso aqui é porque é o seguinte, não tem que ter moleza não, meu irmão. Aqui, ó. Esse molho madeira, ele ficou muito delicioso. Muito gostoso, sabe? Como ele está pronto, você vai ver como vai ficar delicioso mesmo, de fato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é forno. Maravilha? Fica ligado que essa massa é rapidinha para assar, hein? O delícia é a nossa empanada ao molho madeira. Olha como ficou bonito. Dá uma olhada. A empanada aqui, rapaz, é do bicho da goiaba. Olha, olha, vou cortar aqui. Os argentinos falaram, meu Deus! Ó, dá uma olhada. Dá uma olhadinha só. Pessoal, o nosso desejo é não faltar comida, não faltar bebida, mas você não desperdiçar, certo? Use tudo que você tem na tua mão para fazer delícias para quem você ama e principalmente para você, legal? Então fique com Deus, a receita vem a seguir. Mas ó, vamos continuar com pitada, mas continua com otimizo que vai dar tudo certo na tua vida e na nossa também. Obrigado aí. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti